O tempo da falta de resposta é o tempo que os céus nos dá, é o tempo que Jesus nos dá para detalhar o nosso pedido. Por que eu digo isso? Porque quando ela chega aos pés de Jesus, ela não diz, tem misericórdia que minha filha está miseravelmente endemoniada. Não, porque já está nos pés dele e quando chega nos pés, não precisa apresentar toda a causa, ela apenas olha para ele e diz, Senhor, socorre. Socorre-me do quê? Tu já sabe por que eu estou falando? Há um tempão. É só uma oportunidade. Jesus vai abrir uma congregação em Tiricidon? Não. Jesus vai abrir um tabernáculo em Tiricidon? Jesus vai abrir um trabalho de libertação em Tiricidon, não é isso? Não. Jesus vai? Ela precisa acompanhar essa passada de modo que ela peça antes para poder concluir quando ele passar. Despede a que vem gritando atrás de nós. Aí o versículo 23 é isso. Despede a que vem gritando atrás de nós. Completa aí para mim. Despede a que vem gritando? Só o atrás. Despede a que vem gritando? Atrás. Despede a que vem gritando? Atrás. Atrás. Despede a que vem gritando atrás. Aí o verso 25 diz assim, e ela chegou. Nem eles quase viram ela chegar. Porque na distração de parar Jesus para falar dela, ela continuou caminhando. Escuta. 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 Talvez você diga. Irmã, eu queria fazer mais. Irmã, eu não queria andar não. Eu queria correr. Só que às vezes, a gente só tem a força que tem. A Bíblia diz que tudo quanto vier a nossa mão, que a gente faça segundo a nossa força. Enquanto eles param para dizer, despede a que vem gritando atrás. O verso 25 diz, e ela chegou. Aí eu falei, Senhor, ela correu? Aí o Senhor falou, não. Eles pararam para falar. Quando eles pararam para falar, ela continuou. E isso fez com que ela chegasse à frente deles. A Bíblia vai dizer que ela chega de frente de Jesus. Não é de frente. É diante de. Né? Ou seja, ela conseguiu passar até a passada de Jesus. Ela conseguiu passar a passada de João. Ela conseguiu passar a passada de Pedro. Ela conseguiu passar a passada de Tiago. O que ela fez, irmã? Ela correu? Não. Ela tem apenas uma estratégia. Não parar de caminhar. O Senhor está falando com alguém aqui. Meu relógio parou. Que horas está, mãe? O Senhor falou comigo e está falando com alguém aqui. Ele está dizendo assim. Sabe por que você não chegou ainda? Porque você para para ver o que estão falando. Porque você para para responder o que estão dizendo. Porque tu para para saber se é verdade o que está correndo. Porque de cabada suri, alamante, com enência. Tem gente aqui dizendo. Não, eu vou ligar para ela para saber se é verdade. O Senhor está dizendo. Tu vai continuar atrás, mulher. Te liga. Se liga, minha irmã. Se liga, minha irmã. Para de responder. É indireta para Facebook. Cortando para tudo que é lado. E você ligando para uma e para outra para investigar. Irmã, será que aquilo foi para mim mesmo? Irmão, eu não tenho tempo para saber se foi para mim. Manda dizer que eu estou caminhando. Manda dizer que eu não deixei de ir para a consagração. Eu quero falar contigo. Posso ir na tua casa? Não, não vai lá em casa não. Que eu não paro em casa. Me procura no culto de libertação. Me procura no culto de ensino. Me procura em algum lugar. Porque eu não vou parar de caminhar. Receba essa palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer. Enquanto eles falam, você caminha. Enquanto eles falam, você anda. Enquanto eles falam, você não para. Pega na mão de uma mulher de Deus e diga para ela. Não para. Não para. Não para. Eu queria parar de repetir isso aqui, mas eu não consigo. Jesus está dizendo, não para, caminha. Não para. Mas falaram isso, não para, caminha. Mas falaram aquilo, não para, caminha. Mas disseram que não vai dar certo. Não para, caminha. 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 Caminha.